Muito bem-vindos, a gente começa agora mais uma roda de conversa do 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. Agradeço muito a todos que toparam estar com a gente essa tarde, todo mundo que se inscreveu também para participar. A gente vai começar agora. Queria dizer que a Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge trabalha há muitos anos com redes, com inúmeros povos e comunidades tradicionais que têm produtos muito bonitos, muito fortes e de valor e mérito inquestionável. E a gente foi entendendo com o passar do tempo que esses produtos desses povos, eles são artigos, além de belos e importantes para a identidade do povo brasileiro, eles são artigos que precisavam, que precisam, na verdade, de ter uma visualização mais forte e ser compreendidos tanto como arte, mas quanto produto de resistência mesmo. E, nesse sentido, a gente vem trabalhando para fortalecer essas iniciativas dos artesãos, para valorizar a arte da floresta, para valorizar a arte dos povos tradicionais, os produtos da sociobiodiversidade, da comunidade do Sítio Histórico Calunga, de tantas comunidades que passaram esses 20 anos conosco e nos ensinam muito sobre os usos, os costumes, como que a gente pode ser mais saudável também na alimentação, como que a gente pode utilizar essa sabedoria e essa tecnologia social para o desenvolvimento mesmo de nós, enquanto pessoas, mas também como coletivo e como o Brasil mesmo, né? A gente fica muito feliz de estar aqui com uma roda de conversa com pessoas tão queridas por nós e que estão com a gente há bastante tempo. Agradeço muito ao Denilson Banil, eu sou muito fã, assim, estou sempre acompanhando. Acho que ele é um, além de um grande artista, ele é uma pessoa muito sábia e muito paciente, assim, que ensina muito. Então, ele vai estar mediando essa roda de conversa. A gente tem também a Aldeia Multiétnica, que, como vocês sabem, é um projeto muito grande, né? Que é desenvolvido junto aos povos indígenas, aos grupos que estão com a gente há muitos anos. E a gente tem aprendido muito nesses últimos tempos, muito com a ajuda do Kleber, né? Que tem nos orientado, tem auxiliado aí em como a gente construir um projeto mais forte, e a gente conseguir auxiliar esses povos, essas comunidades tradicionais. E essa conversa é muito nesse sentido, para a gente pensar nesses desafios, para a gente pensar em formas de continuar trabalhando e avançando junto aos povos tradicionais e conseguir formular pontes mesmo, né? Acho que a gente aqui, todo mundo tem redes de amigos, redes de pessoas que são interessadas na pauta e que, se a gente tiver todo mundo junto, a gente alcança muitos espaços. Vou passar agora para o Denilson Banila, que vai estar coordenando a roda. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, bom dia, boa noite a quem está nos escutando no YouTube, que vai ficar gravado, provavelmente. Muito obrigado, Narelle, pelo convite. Estou bem contente de estar aqui junto contigo e com todo mundo que está presente. Muito obrigado. E parabéns pelo Encontro de Culturas, o 20º Encontro de Culturas. Tem uma programação muito legal aí até o dia 16, então fiquem ligados também, vocês que estão assistindo a gente. Hoje a gente tem convidados muito especiais, que eu gosto bastante. Então, o Marcelo Rosenbaum, que é... Eu sou muito fã, né? Acho que daqui de nós ele é o mais famoso. É um designer, trabalha com matérias-primas e também com grupos diversos, tradicionais do Brasil. O Kleber, que também é um parceirão, que tem uma marca, que também trabalha com parcerias com populações indígenas e populações tradicionais do Brasil. O senhor Davi, que está na direção do Memorial dos Povos Indígenas, que é um lugar onde reúne uma parte da cultura indígena do Brasil, incluindo exposições, debates. É um lugar que tem uma referência de encontros e saberes sobre cultura indígena. Bom, e para a conversa de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, essa produção indígena, tradicional, quilombola, do Cerrado, dos vários outros biomas do Brasil. e como que a gente pode estar fortalecendo essa rede, fazendo essa relação de parceria e juntos trabalhando para melhorar não só esse design brasileiro, esse comércio brasileiro, mas também acho que ampliar um pouco o conhecimento da sociedade brasileira em relação a esses povos, que são muito importantes para a gente entender o nosso país. Bom, eu não representei, eu sou o Denilson, eu sou indígena do povo Baniwa, do Rio Negro, Amazonas, tenho um trabalho também como artista, comunicador, design também, mas agora estou aqui para acompanhar essa fala desses amigos queridos. Bom, eu quero começar chamando vocês a se apresentarem. Marcelo, por favor, me conta um pouco aí quem é você, onde você está e como que você está se sentindo junto a dessa conversa e o que tem para compartilhar. Acho que você precisa... Agora, já liberei aqui. Salve, salve, pessoal! Que honra! Primeiro, é uma grande honra estar aqui nessa prosa boa, junto de amigos e pessoas que eu também admiro muito, então tem uma rasgação aqui, de admirações real. Primeiro, o encontro, que é algo que eu frequento há anos e que sempre vejo uma força, uma resistência também nesse encontro, estar de pé e vendo todo o movimento de evolução, de crescimento, isso é fantástico e é uma ferramenta também gigante para esse lugar que você mesmo já falou da comunicação, do entendimento para a sociedade não índia, não tradicional, dos povos tradicionais. E é isso. E estar conversando com você, Danilson, você sabe que eu sou grande fã, estou até aqui representando com a sua camiseta aqui. E eu não pus só porque eu ia fazer a conversa aqui, é porque eu realmente não tiro nenhuma dessas três. o Kleber, um grande parceiro, um professor, um cara que é inspirador em toda a sua atuação e o seu Davi, nesse processo, nesse projeto, enquanto diretor desse memorial tão importante. E eu peço licença para falar sobre tradição, sendo um homem branco, de tradição. Eu venho da minha família toda europeia, meus avós todos vieram da Europa num pós-guerra, de alguma forma. Então, eu sou a segunda geração nascida no Brasil. Algo muito raro. Todos os meus avós falavam português, tudo atrapalhado. E, de alguma forma, isso... E sempre foram muito apaixonados pelo Brasil. Eu estou em São Paulo, eu vivo em São Paulo hoje. Agora, por conta da pandemia, estou parando em casa porque o meu dia a dia não é em São Paulo. Eu não vivo mais em São Paulo. Estou sempre nas comunidades, nesse Brasil profundo. E nessa investigação, né, Denilson? Nesse aprendizado. Eu não sou formado na faculdade. Eu saí do curso de arquitetura antes de terminar o curso. Então, isso me coloca como um grande aprendiz. Eu me coloco como um aprendiz e venho aprendendo com grandes mestres hoje. Meus professores hoje são as pessoas que eu me encontro nessas comunidades do Brasil profundo. Grandes sábios, né? Pessoas que têm uma noção, um entendimento da relação com a natureza, da relação com a família, com o entorno. Coisas que nós, não índios, né? Perdemos, de alguma forma, já há muito tempo, né? Essa relação com a natureza. Em algum momento da minha vida, pela minha inquietação, eu comecei a tentar entender de que forma, a partir também desse lugar que você falou que eu sou famoso, mas, na verdade, ele é uma ferramenta também. Eu entendia que esse lugar, né? De ter parado na televisão por conta do meu trabalho, inclusive, né? De ter ficado reconhecido de alguma forma pelo trabalho, eu poderia colocar isso de uma forma mais ativa, com mais impacto. e usar o design, que é a minha ferramenta de trabalho, como um trabalho de impacto mesmo, né? Uma ferramenta de transformação. Então, juntando tudo isso, hoje a gente tem o Instituto A Gente Transforma, está fazendo 10 anos esse ano. A gente trabalha com... A gente foi aprendendo junto, né? Com esses sábios, com esses professores, e a gente trabalha com várias comunidades nesse Brasil profundo. E, dentro desses 10 anos, a gente já trabalhou com quilombola, ribeirinha, grupos... Nações indígenas, né? Marisqueiras, sertanejo. E o nosso trabalho é exatamente isso. A partir do design como uma ferramenta, né? E fazer essa investigação, essa arqueologia afetiva. Porque muitos desses lugares que a gente vai, que a gente vai reconhecer e vai se relacionar, muitos desses lugares as pessoas já não reconhecem, mas essas pessoas que vivem nesse lugar, que muitas vezes também são lugares de baixo índice de desenvolvimento humano. E, para mim, essa palavra, essa métrica de baixo índice de desenvolvimento humano, ela é muito perversa. Porque, quando eu vou para esses lugares, o que eu vejo é desenvolvimento humano. E o que eu não vejo é oportunidade para essas pessoas se colocarem no mundo a partir da sua potência. a partir desse lugar, desse entendimento, que é isso. Esses saberes que não são mais reconhecidos por essas pessoas. Por conta até mesmo, você imagina uma métrica que fala que essa pessoa tem baixo índice de desenvolvimento humano? Ela, por si só, a palavra tem uma força, vocês sabem o que significa, né? Os povos originários, eles sabem direitinho o valor desse material, do som, da vibração. E, quando você fala isso, as pessoas se colocam nesse lugar de baixo índice de desenvolvimento humano. eles não têm desenvolvimento humano relacionado ao que seria o desenvolvimento humano desses grandes lugares. Desses lugares que se consideram em desenvolvimento que fazem o que fazem hoje com o mundo e com a civilização humana. Então, eu entrei nesse lugar, de chegar nesses lugares e fazer essa arqueologia afetiva, de começar a tirar essa terra e tentar entender a partir da memória, de perguntar o que seus avós faziam. Chegar numa comunidade tradicional, não enxergar uma comunidade tradicional como uma unidade produtiva de algo que vai gerar renda, e sim como uma universidade de saberes ancestrais que, a partir do seu talento, do seu saber, eles podem criar autonomia e liberdade por conta desse saber, usando a comunicação como uma ferramenta, me colocando a essa disposição, nesse lugar de ser essa ferramenta e do design invisível, porque, muitas vezes, esse design não precisa ter uma interferência ele é só relembrar e trabalhar com técnicas, melhorar, pensar em gestão. São tantas questões, inclusive políticas mesmo, de pensar nessas questões de... políticas de taxas, porque a gente sabe que o artesanato paga os mesmos impostos que uma indústria. a questão não existe subsídio para esses projetos, são projetos que vêm muito fragmentados e isso é trabalho que precisa de longo tempo para você achar mercado, para você se conectar, para a comunidade se conectar de volta, para melhorar a qualidade e mesmo entender o que é o mercado, o que é esse mercado para esses grupos com quem a gente trabalha. Então, eu venho nesse lugar trabalhando, fazendo essas pontes, construindo essas pontes e trabalhando nessa tecnologia social que a gente foi construindo, que a gente chama hoje de design essencial, de chegar nessas comunidades e trabalhar com essa arqueologia afetiva. Acho que eu me estendi muito, desculpa, mas tem todos os amigos aí para falar. Eu não sei se deu para me apresentar, mas é por aí que a gente atua hoje nesse olhar de ir para essas universidades de saberes ancestrais, trabalhar, aprender com esses mestres e trocar, a partir dos nossos conhecimentos também, esse olhar de futuro nesse encontro, desses saberes, dessa resistência e relacionado a bioma, porque quando a gente fala design, nesses lugares a gente está falando de bioma, a gente está falando que esse objeto ele representa uma comunicação, uma ferramenta também de falar como você bem colocou, de uma forma muito simples. É isso, falar desses saberes, contar histórias. É isso que a gente gosta de fazer e que vem fazendo. Sim, eu acho incrível. Você é de uma geração de designers brasileiros que se voltaram, esse olhar, que voltaram o olhar para dentro desse Brasil que muito tempo ficou um pouco escondido e a importância desse olhar, desse lugar onde você acabou chegando, de estar na televisão, enfim, que, claro, traz um reconhecimento, uma certa aparição maior, e estar nesse lugar de fazer essa ponte entre essas comunidades e a importância para essas comunidades também. Eu lembro aqui de algumas situações que eu não sei se você passou, mas eu lembro que alguns amigos passaram de comunidades que tinham, por exemplo, uma cerâmica muito tradicional e muito complexa e que esse conhecimento por conta de estar em uma comunidade próxima à cidade, sofrendo diversos tipos de violências, de invasões, enfim, inúmeras violências que acontecem no Brasil, que acabaram que muita gente saiu da comunidade, foi trabalhar na cidade, e esse saber da cerâmica acabou ou se perdendo ou ficando muito, de certa forma, irrelevante para a comunidade, porque já chegou panela, enfim, outras coisas. E quando chega essa chance de um resgate desse trabalho manual, desse artesanato, desse fazer manual, com uma forma, inclusive, de trazer dignidade a essa identidade e cultura daquele lugar, é, nossa, superimportante. Acho que você chegou justamente nesse ponto onde o teu lugar é importante para que certos saberes sejam valorizados e essa valorização traz um impacto bem positivo nessas comunidades. Vou agora passar a palavra para o Kleber, que também tem um trabalho de parceria com populações indígenas, mas, ao contrário do Marcelo, ele é de uma área que já vem muito ligada às questões dessas populações tradicionais. Você é um antropólogo, certo, Kleber? Me conta um pouco da tua história aí. Pessoal, boa tarde. que alegria, que satisfação poder estar nesse encontro com amigos. A saudade é grande, né? Enfim, seu Davi, Marcelo, Narelli, Denilson, e viva o encontro de culturas aí, 20 anos, caramba, é tempo para caramba, velho. Parabéns, é o Juliano, a Atila, todo o pessoal dos bastidores, Murilo, Narelli, Ana, enfim, todo mundo aqui atua e rala pra caramba. O ano que eu trabalhei no encontro de culturas, eu falei, vai ser o primeiro e último ano, porque é muito trabalho, é muito trabalho, é muito trabalho, assim, a gente não tem noção do trabalho que esse pessoal exerce, é enorme. Parabéns a todos, vivem em conto de culturas, parabéns a todos aqueles que participaram da história e que estão ajudando nessa edição. Enfim, eu sou o Kleber, Kleber Oliveira, pai do Daniel agora, super feliz, só curtindo bastante, casado com a Carol, minha esposa, minha companheira aí que acompanha tudo isso, a gente casou, a gente passou a lua de mel fora do país e no dia seguinte que voltou, ela foi buscar após, ficou 40 dias comigo lá nas aldeias e ela falou, você me levou para o lugar e depois me levou para o estádio lá para passar perrengue no rio, enfim, fazer a nossa própria comida, andar na floresta, no mato, mas foi uma conexão maravilhosa, então eu sou biólogo, a minha formação eu sou biólogo e indigenista, ainda não sou antropólogo, talvez, acho que eu não vou chegar nessa aí não, Denilson, mas eu tenho uma especialização em indigenismo pela UNB e na verdade eu acho, eu me considero mais indigenista e eu adoto isso por causa da formação com o chefe de poços da FUNAI, aquele indigenismo mais antigo que o chefe de poços tinha, que moravam ali nas aldeias, que não é um indigenismo rondaniano, não é o hongueiro, não é o acadêmico, é um indigenismo, sei lá como é que classifica esse indigenismo, né, mas desde 2006, se não me engano, minha faculdade foi lá em Altamira com o seu Benigno, Caetano, o pessoal da CR de Altamira, então eu trabalhava lá antes de Belo Monte chegar, então foi muito assombroso ver Belo Monte chegando e ela foi chegar depois, né, eu até participei dos estudos depois de alguns projetos e hoje eu tenho duas linhas de trabalho, eu trabalho na Habitat, a Habitat Socioambiental é uma empresa de consultoria, na verdade a gente reformulou ela, ela passou a ser uma empresa de educação, porque a gente fazia muita oficina, passava muito tempo desenvolvendo metodologias para como ferramentas para poder facilitar conceitos e para ajudar as comunidades a, porque os empreendimentos que chegam dentro dos territórios indígenas são muito violentos, né, o processo de consulta ali, o estudo de impacto ambiental, a conversa técnica é muito violento, assim, e é uma violação de direitos, de saberes, de tempo, de cosmologia, é um processo violentíssimo, assim, que o Estado brasileiro exerce sobre comunidades tradicionais, povos indígenas, que tem que, que tem que aceitar esse empreendimento, porque mesmo com a OIT dizendo que esses povos têm que ser consultados, que inclusive eles têm poder de veto, nunca um empreendimento foi vetado porque os povos indígenas falaram, não, não vai, não vai rolar, pelo contrário, é atropelado as decisões desses povos e eles acham, ah, vamos dar dinheiro para o PBA, para os programas ambientais e a gente consegue fazer a estrada, hidrelétrica, rodovia, hidrovia, enfim, então eu trabalho com a Habitat e também trabalho, tem um xodózinho aí que é a Taman, a Taman é uma, uma empresa de camisetas, cara, engraçado, porque faz muito tempo que eu trabalho com a Taman, assim, ela ficava embernada, ela, tem hora que ela dorme, tem hora que ela acorda e é legal, porque quando a gente trabalha com as comunidades nos projetos de geração de renda, de alternativas econômicas sustentáveis, a gente sempre sugeria, ah, vamos trabalhar de três formas, resgatar o que tinha antigamente, fortalecer e manter o que tem hoje e desenvolver coisas novas, aí entra sapato, mochila, camiseta, um monte de coisa, e as camisetas são legais porque elas tem um giro muito rápido, elas vendem muito rápido, e aí era uma forma das comunidades ter uma renda mais rápido e essa renda que vinha mais rápido pelas camisetas, aí é cheia de camisetas, aí elas conseguiam manter a produção tradicional, porque a pessoa compra o cesto uma vez e nunca mais compra, porque o cesto dura pra sempre, mas a camiseta a pessoa quer comprar cada vez que tem uma nova, então tem esse xodó aí que é a Taman, enfim, então esse sou eu e um pouco de mim é essa experiência também com todos vocês, né, admirando aí, conhecendo, interagindo, o Marcelão, ele já ensina a gente, ixi, desde a época da televisão, depois que a gente descobriu que ele estava trabalhando com comunidades, a gente sugava tudo que ele produzia, tudo que saía dele, então ele é uma fonte de, é uma biblioteca, é uma fonte de inspiração e tudo mais, e o seu Davi aí foi super parceiro, a gente fez uma exposição juntos sobre a mulher caiapó e o seu trabalho, essa exposição, desculpa me alongar, mas vou me alongar só mais um pouquinho, o nome dessa exposição ia ser o trabalho da mulher caiapó, aí o Marcelo Rosenbaum falou assim, Cleber, não, o trabalho não pode vir na frente da mulher caiapó, cara, então tem que ser a mulher caiapó e o seu trabalho, e a exposição ficou assim, não foi Marcelo? É um mestre esse cara, sempre ajudando, e o seu Davi aí abriu as portas do memorial, ajudou a gente a viabilizar, a exposição ficou durante um ano lá no memorial, vendeu bastante artesanato, o Denilson comprou, a Narelli comprou, um monte de gente foi lá comprar, e acho que as comunidades tiveram de volta mais de 80 mil reais nesse período que ficou vendendo lá, então, seu Davi, muito obrigado aí pela parceria, o GDF, enfim, todo mundo que, lá do memorial, e todo mundo que ajudou essa exposição, e as mulheres caiapós, que são maravilhosas, o Marcelo tem um trabalho com as mulheres caiapoladas para o Canuco depois, e vocês vão, mas é isso aí. Valeu, Cleber, o Cleber, a gente já trocou mais dez, é um parceiro, né, a gente tem essa, essa parceria com a Tamã, e assim como outros indígenas, os carapó, enfim, com as estampas que o Marcelo está usando, inclusive, que está ali, e eu lembro quando eu conheci o Cleber, eu fiquei assim, ué, mas o que esse cara quer fazer essa parceria, de onde quem é, assim, e aí a gente tocou mais ideias, a gente se encontrou, conversamos, e foi bem bonito, né, de entender, inclusive, esse trabalho com as comunidades, de educação mesmo, né, de apoio à educação, de entender a comunidade como esse lugar onde é preciso fortalecer, né, principalmente as mulheres indígenas, né, que são, nós, são as guardiãs dos conhecimentos que até os homens indígenas nem sabem, eu vi, eu vi, cheguei no finalzinho da exposição lá no Memorial, né, aproveitei também e fiz a minha loucura de compras lá no Memorial e tem sido ótimo, assim, estar trocando muitas ideias com o Cleber e vendo também como que a Taman está crescendo, né, e chegando a ter as coleções com a Aslan, com os caiapós, com o pessoal do Cerrado, enfim, e como que essa parceria pode fortalecer, acho que a venda das camisetas, né, falando um pouco da Taman, é menos importante em relação ao tanto que as pessoas conhecem sobre esses projetos, né, eu vejo agora o da PIB, por exemplo, né, de como que as camisetas podem ser esse, o design, na verdade, pode ser esse meio de comunicação, né, quando a pessoa compra uma camiseta, ela começa a entender todo um contexto por trás daquela, daquele produto, enfim, acho que nesse lugar que a gente tenha sido bem feliz com essas parcerias. Bom, vou passar aqui para o senhor Davi, que é a Terena, um parente, né, um, também, um grande conhecedor de todo esse mundo indígena, mas também desse mundo não indígena, né, que consegue fazer essas pontes entre as pessoas, que agora está no Memorial dos Povos Indígenas em Brasília, e eu gostaria, por favor, senhor Davi, se apresente, fale um pouco sobre sua história. Tem que liberar o microfone do senhor Davi aqui? Obrigado. Narelli, você consegue liberar o microfone do Davi? Perei aqui, mas ele tem que aceitar. Senhor Davi, seu microfone está mudo. do 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 E... Espera que a minha internet está um pouco ruim aqui. Está pronto. Está me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá. Eu fico feliz quando eu recebi o convite da Marelli. Foi inesperado, né? Para conhecer também, buscar outras ideias diferentes como de vocês. Ao mesmo tempo, eu fico feliz de rever o Denílson, o Marcelo, o Kleber. São grandes companheiros, conhecedores dos problemas indígenas. Eu posso dizer hoje que eu tiro o chapéu para esses amigos, porque... Ele tem feito um bom trabalho, mesmo que não sejam índios, mas ele é um índio branco, que tem interesse de ajudar os nossos índios. Nós já trabalhamos muitos ajudando o nosso povo, valorizando a cultura do nosso povo, né? E hoje, nós estamos lá no museu. Desde o ano passado, do dia 20 de maio até hoje. O Kleber fez a exposição das mulheres indígenas no Kayapó. O Denílson também estava presente. Foram muito bem divulgadas, inclusive, essas exposições. Nós precisamos... Além desses índios que foram lá, porque antigamente, o museu... O espaço praticamente é do índio. Mas, na realidade, não é do índio. Então, quando a gente chegou, a gente procurou colocar isso não fugindo das funções básicas do Museu do Índio. Museu do Índio, ele tem uma função múltiplas. Mas, ele é matriz étnica que não tem encontrada em outros países, em outros planetas, que corresponde a tamanha singularidade de... Foi o índio brasileiro quem permitiu o enxerto genético aqui no Brasil. Que capaz de produzir uma única ação. Mas, muitas autoridades políticos não querem reconhecer o direito dos índios. O nosso direito, no caso. Mas, nós vamos precisar sempre do Kleber, de Nilsson... Do Marcelo... Porque, unindo as forças, nós vamos ter... Força para a gente modificar. Para a gente poder colocar dentro das funções básicas do Museu do Índio. Porque, o Museu do Índio, é uma instituição de centro da informação. De estudo, de pesquisa. Onde os índios... É um lugar onde os índios podem se reunir discutindo os seus problemas. Eu tive o privilégio... De acompanhar o trabalho do Kleber. É uma pessoa dedicada, dedicada mesmo. Que é difícil uma pessoa dedicada. Porque, quando se fala de trabalhar com os índios... É um sacrifício. Mas, o Kleber não viu isso aí. Ele está ajudando o nosso povo... Para que o nosso povo... Possa se desenvolver e ter... Um respeito, no caso. Porque ninguém respeita o índio. Então, o Museu é a Casa da Cultura Indígena. Não tem como você modificar esse... Como foi criado o Museu do Índio. Hoje, não tem ninguém... Não tem pessoas qualificadas para trabalhar conosco. E eu tenho... Todas as vezes que o Pobres... Visita o museu, com a gente conversa, discute... O Kleber sabe os meus pensamentos... Os meus desejos em relação ao Museu do Índio. Então, eu preciso de vocês. Quanto ao Marcelo... Eu tenho certeza que ele tem conhecimento disso. Os problemas, questões... Porque ninguém dá valor ao índio. Quem que pode modificar isso? Somos nós. A gente não pode esperar por políticos. Nem, tampouco, em algumas autoridades. Nós temos a responsabilidade de modificar... Para valorizar o nosso povo. Então, é muito bom... De estar com vocês. Aproveitando a fala do... Do Denílson a respeito do museu. E quanto à valorização dos produtos do nosso povo... Vai precisar de união nosso... Porque... Nosso povo não tem um lugar... Para poder... Apresentar os seus produtos. Os seus artesanatos. Os seus conhecimentos. Então... Eu vou deixar... Outras pessoas falarem. Eu quero agradecer, inclusive... As oportunidades de estar junto com vocês. Muito obrigado pelas palavras, senhor Davi. Acho que a gente também aqui... A recíproca é verdadeira. A gente admira muito o senhor... E o trabalho que tem feito no memorial. O memorial... Para quem estava perguntando... Fica em Brasília. Eu coloquei no chat... Aqui onde está vendo... O endereço. Bom... Acho que a gente está... Num círculo aqui... Muito interessante. E eu tenho uma pergunta... Que é para todo mundo. E aí vejam... Quem pode responder... Ou quem quer responder. Como... Como que a gente pode... É uma pergunta um pouco complexa... Mas acho que a gente pode desenvolver ela. Como que a gente pode... Fortalecer essas comunidades... Juntando os nossos... Os nossos próprios saberes. Do meu lado aqui... Enquanto artista... Enquanto articulador indígena... Do Kleber... Enquanto essa pessoa... Que tem um conhecimento... Sobre o indigenismo... O Marcelo... Com esse acesso... Do design... Mas também... Esse acesso direto... A São Paulo... E outros lugares... Importantes... E também... Do senhor Davi... Como... Representando... Esse espaço... Essa instituição... Que é pública... E que também é um... De certa maneira... De certa maneira não... É um ponto de referência... Onde a gente pode estar... Não só fazendo a exposição... Mas também colocando... Esses produtos à venda... Alguém quer se arriscar... A comentar isso? Não sejam tímidos... Se permitiu... Eu gostaria... Dar as minhas ideias... A respeito disso... Em relação... Aos trabalhos indígenas... Relacionados... Aos artesanatos... Porque é um problema... Para os índios... Os índios não têm lugar... Mas eu acho que... Os produtos do nosso povo... Relacionados aos artesanatos... Fugiu muito... Não tem mais aquele artesanato nato... Então, a gente tem que... Tem que discutir isso... A respeito disso... Então, os materiais... Para o artesanato... No meu ponto de vista... Ele tem que ser adquirido no mato... Na floresta... É nato... Porque... Ele tem o seu valor... Hoje... A... 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 Os artesanatos... Que está sendo feito... Pelo nosso povo... Já não tem mais... Naturalidade do índio... Né? Já são comprados... Então... O... O que que eu penso nisso? Que eu... Posso dizer que as artes da vida... Transformação da matéria bruta... Né? Em matéria prima... Quer dizer... Para não haver repetição... Porque até hoje... A... A apresentação da cultura indígena... É... Praticamente... Através dos artesanatos... Mas tem muitos... Para ser apresentado... Pois é... Nós temos... O mito... Nós temos... O rito... Nós temos... A produção de fogo... Nós temos... A ar de... Tansar... De fiar... E de tecer... Tem que ser apresentado isso... Porque ninguém sabe... Como é que é o trabalho do índio... Tem a cerâmica... Né? Então... Eu vejo isso... Visando isso... Para escapar... A repetição... Das exposições... Do nosso povo... Que está... Centrado... Nos artesanatos... Então... A gente tem que mudar... No meu ponto de vista... A gente tem que mudar... Para mostrar... A... A variedade da cultura indígena... Sabe? Uma das maneiras... De promover... A autoimagem... Étnica... Nossa... Porque... Pelo que eu vejo... Eu acompanho... Eu... Vejo... Que... A naturalidade... Do trabalho do nosso povo... Já... Fugiu... Da... Da... Originalidade, né? Então... Esse é o nosso ponto de vista... Dentro da... Lá no espaço... Do Museu do Índio... Mas tem muita gente... Ainda quer fugir... Do... Das... Das funções... Do Museu do Índio... Não tem ninguém... Que tá só eu... É uma menina técnica lá... E precisa de... Museóloga... Precisa de... Antropologia... E outras pessoas... Pra poder funcionar direito... Porque se não tiver... Não funciona... Então... Esse é o meu ponto de vista... Em relação a isso... Que eu estou pensando aí... Muito obrigado, senhor Davi... Acho que eu vou jogar agora... A bola pro... Pro Marcelo... Que o senhor Davi falou... Dessas práticas do fazer... E... Eu penso que... Que... Que o Marcelo pode trazer... Um ponto de vista... No sentido... Por exemplo... Dessas... Das técnicas, né? Do... 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 Dessa pessoa... Que é o designer... É... Não indígena... Por exemplo... No aproveitamento... É... No melhor aproveitamento... Dos materiais, né? Ou no... 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 Nos cuidados... De fazer... De forma mais rápida... Por exemplo... Com técnicas... É... Desse designer... Desse designer... Não indígena... Sim... O que você acha, Marcelo? Você acha que isso é válido ou não? Então... Eu acho super válido... A fala do seu Davi foi muito boa e muito importante... Porque a gente passa por um processo de não reconhecimento do saber... De não valorização... E a gente tem essa proximidade, né? Das necessidades de fazer coisas relacionadas... Aqui tá rolando um barulho aí atrás, mas vamos lá... Relacionadas ao que o mercado quer... Ou ao que o mercado vai assimilar... O que é essa identidade indígena... Só que ela transcende muito mais do que simplesmente o objeto... Porque a gente tá falando da questão da metafísica... Da questão da espiritualidade... Dos valores, né? Do que isso por trás... Que tem por trás de tudo isso, né? Então... Falar de arte indígena e não falar da espiritualidade... E não falar da relação do índio, né? Com a natureza... Com os materiais... Você já tá editando... Você já tá separando tudo isso... Então, é uma coisa muito complexa... Pro não índio, né? Pro branco... Entender essa questão... Que tá no imaterial também, né? Tá no desenho... Que é o desenho do espírito... O que significa esse desenho do espírito? Que tanto pode estar no corpo... Como pode estar no objeto... E, ao mesmo tempo... Essa opressão, né? Que tem em relação à não valorização dessa cultura... Também envergonha quem domina isso, né? Os detentores desse saber... Quando não tem esse reconhecimento... Eles também ficam à margem disso... E aí, por exemplo... Eu tive uma vez nos Cadwell... E eles têm uma pintura tradicional maravilhosa... Muito única no barro... E eu fiquei lá... Enquanto eu não fui visitar a senhora... Entender quem é que estava fazendo a pintura ainda... Do vaso... Que saberia... E aí eu perguntava... E o desenho que significa... Claro que eu tava chegando pela primeira vez... E tem essa questão do segredo... Que eu também respeito e acho importante, né? Mas todo mundo falava que não sabia... Ninguém mais sabia o que significavam os desenhos... Aí vem uma senhora e vem com um vaso lindo... Com uma forma linda... E eu encantado... Eu falei... Nossa, que maravilhoso... Que lindo... Isso é tradicional? Ela falou... Não, eu vi ontem na novela... E aí, assim... É isso... É isso também... É isso também... Mas a gente passa por um processo... Que eu acho muito importante... Dessa valorização... Então, esse objeto... E não ter lugar digno... Que represente... Que fale desse lugar... Fale desse saber junto com o objeto... Porque não adianta só o objeto... Porque esse objeto tem que... De alguma forma... Ele pode propiciar todo esse universo... Dessa cosmovisão... Essa questão da cultura... Que o Instituto Cabu faz de uma forma muito boa também... O próprio... A loja... A loja lá do Encontros... Está difícil aqui, gente... Calma aí... Mas vamos lá... Eles comunicam junto com esse objeto... Mas, sim... Tem um lugar... Que é a valorização dessa ciência... E dessa tecnologia indígena... Que não é a do branco... Não é a da universidade... Ela é uma outra... E essa não é reconhecida... E ela está dentro dos ritos... Ela está nos rituais... Na cosmovisão... Na literatura... E ela tem valor... E ela tem que ser reconhecida... Por uma vez... Por todas... Ela tem que ser valorada também... Em cima disso... Então, a gente também tem que tomar cuidado... O que é o artesanato... E o que vira souvenir... O que vira aquele elemento... Que aí fica tudo igual... Fica aquele objeto do índio... Sem a identidade... Porque acho que é isso... Que as pessoas querem comprar... Porque é um produto de índio... Então, acho que é nesse lugar... Que a gente tem que trabalhar também... Que é muito importante... E, sim... Abrir esse espaço... De ter lugares... Que vendam da forma... Também... Comunicando esse trabalho... Existem galerias aqui em São Paulo... Por exemplo... De arte... Que vende os bancos... E ao Alapiti... Os bancos do Xingu... E que, de alguma forma... Lojas de design... Que virou meio moda... Que virou moda... E que é bom... Mas é ruim também... Porque isso... Começa a ter uma produção também... Exercebada... E começa a ficar muito tudo igual... E que também é uma questão... Porque, como está na galeria... Tem que ter um valor único... Que eu também acho perverso... Acho que isso é um produto... Que ele está... Além de todas essas questões... Como tinha dos Baniuas... Os bancos dos Baniuas... Que vendiam na Tokstok... Não é, Denilson? Por um bom período... Sim, ficou... A cestaria Baniuas... Foi um... A cestaria... Foi um trabalho muito importante também... Mas acho que esse encontro... Do não índio... Com a cultura... Da cultura dos povos originários... Ela é um lugar de universidade... De saberes... De despertar dessa consciência... Do que significa... Esses povos... O que significa essa resistência... Da sobrevivência desses saberes... E aí sim... Os povos tradicionais... Terem essa firmeza... De manter e ter orgulho... Que é uma palavra muito difícil... De falar nesse momento... Que a gente vive... Com tanta invisibilidade... Mas é isso que eu vejo como um plano de futuro... Desses encontros... Dessas questões... Porque não é um trabalho do design... Chegar lá e fazer uma interferência... Não pode... Não é a questão... Mas sim... Com o design... Embalar isso na comunicação... E levar isso para os lugares... Com possibilidades... De se comunicar... Todo esse conjunto... Que é essa arte indígena... Com toda a diversidade... Com toda essa riqueza... Não sei se eu respondi... Se está... Não... Sim... Acho que não foi... É bem isso... De como que... De como que é o juntamento de saberes... Sem colocar um acima... Ou abaixo do outro... Kleber... Eu estou pensando aqui... Você tem uma parceria muito grande também... Inclusive com o Instituto Cabu... Que é o pessoal Caiapó... Como que a gente pode pensar... Essa chegada... Dessa produção indígena... E dessa autonomia... Digamos... Indígena... Só que ainda... Ainda meio que... Ainda meio não... Está muito no início... Aprendendo muito... Assim como foi inclusive... A cestaria Baniwa... No tempo da Tokstok... Que foi logo no início... De entender... Esses produtos... Como vendáveis... Que até então não se tinha pensado nisso... E foram... Nossa... Foram muitos avanços... Mas também muitos tropeços... No meio do caminho... Porque a gente não entendia... Como que funcionavam essas coisas... Eu lembro que o transporte... Das cestarias... Era uma coisa de... Nossa... Loucura... Mas agora a gente tem toda... Por exemplo... Tem as lojas online... Que naquela época... Era... Não era nem... Nem imaginava ter uma loja online... Baniwa... Mas hoje... Hoje a Cabu... Consegue ter... Inclusive... Com tua ajuda... Essa possibilidade de fazer uma loja online... Mas ainda... É... Entendendo como funciona tudo... Como é que você... Consegue ver... Do teu lugar... De parceiro da Cabu... Por exemplo... Essa autonomia indígena... Digamos assim... Com seus produtos... É... Assim... Tem... São questões muito complexas... Essa parte de... Alternativas econômicas... Comercialização... Então assim... Você... Eu vou voltar um pouco... Antes de responder essa pergunta... Porque você fez uma pergunta... É... Qual seria a solução? Como fortalecer? Mas acho que antes de entender... É... Qual a solução... A gente precisa... É... Mergulhar... Como o problema está estruturado... Porque é um problema estrutural assim... Como os povos indígenas... A economia indígena... Que é uma economia... Da reciprocidade... Da abundância... De não acumular... De respeitar o ambiente... De baixo impacto ambiental... Como a economia tão linda... Foi pervertida... Na visão do não indígena... E ficar à margem... Como um produto barato... Então assim... Entender o problema... É você... Entender que... Nessa diversidade... De povos que existem no Brasil... Existe uma diversidade de... Produtivas... Todas relacionadas ao seu território... Então vou contar uma história rapidinho... Eu fui com os Mibiá Guarani... No Rio Grande do Sul... Em Porto Alegre... Acompanhar toda a cadeia produtiva... Da produção artesanal... E aí... Eles não têm taquara... Nem pau leiteiro... Dentro do seu território... Eles têm que ir na fazenda... E aí... O fazendeiro... Ou dono da propriedade... Solta os cachorros... Correr atrás dos indígenas... Ou então... Dá tiro para cima... Ou então chama a polícia... Porque invadiu a propriedade... Então assim... A gente tem que entender... Que existe um problema estrutural... Que impede... Essa economia... Bela... Que é a economia dos povos indígenas... De ganhar a escala... De ganhar... Essa valorização... Que a sociedade não indígena... Tanto fala... Mas que não exerce sobre ele... Porque quando um produto indígena... Tem um preço... Um preço equitativo... A gente acha caro... Então assim... Entender toda essa dinâmica... De problemáticas... A gente vai ver... Por exemplo... Indígenas em contexto urbano... Que vende ali sua arte... Que muitas vezes se confunde com uma arte... A gente fala... Isso não é arte indígena... Já discrimina... Aquele parente cidadino... Porque... Ele não tem mais acesso... A matéria-prima... Ele não tem mais acesso... Ao território... Então assim... É uma problemática... Muito complexa... A gente tem... Vamos imaginar... Indígenas aldeados... Não aldeados... Isolamento voluntário... Contexto urbano... Cidadinos... Então assim... Toda essa diversidade... De ocupação territorial... Ela interfere na produção... De mercadorias... Para a geração de renda... Para esses povos... Então... A gente tem uma problemática grande... E qual seria o caminho... Para a solução disso? Eu acho que a informação... O conhecimento... A troca de experiência... É preciso que os projetos... Sejam generosos... Em replicar suas experiências... Em ceder essas experiências... Editosas... De graça... Sem cobrar nada... Para poder... Haver uma replicação... Dessa experiência... Claro... Lembrando que cada lugar... Existe uma especificidade... Que às vezes... O que dá certo para um povo... Não dá certo para o outro... Tem uma organização social... De povos indígenas... Que interfere bastante... Como os projetos econômicos... São organizados... Mas a solução... Para isso... Passa um pouco... Dessa rede... Aí na Chapada dos Veadeiros... A Aldeia Multiética... A Encontro de Cultura... Está criando a rede multiética... Onde os projetos... Vão passar por intercâmbios... Ou seja... A gente compartilha... Experiência... A gente divide curso... Para poder colocar... Numa loja online... Ou para colocar em pontos de venda... Então... É preciso somar esforços... É preciso dividir... Esses conhecimentos... É preciso abrir... Um pouco... Aquilo que às vezes... A gente fica... Guardando... Para poder... Esse compartilhar... Gerar resultados efetivos... Para valorização... Desses povos... Para retomada de territórios... Porque tem muitos povos... Que não tem acesso... A sua matéria-prima... Porque não tem acesso... Ao território... Então... São situações... Muito complexas... A parte econômica... A parte econômica... É um ponto de um... Uma problemática maior... E a gente vê que no país... Ainda está em curso... A política de extermínio físico... E cultural dos povos indígenas... Que passa... Pela... Pelo arrendamento do território... Pelo garimpo dentro do território... Pela... É... Vamos fazer monocultura dentro do território... Vamos fazer parcerias... Arrendamento dentro do território... Porque isso é uma forma de tirar o território dos povos indígenas... Então a solução... Ela existe... E tem caminhos que vão depender de cada povo... Mas é preciso entender bastante a problemática... Porque a solução de cada realidade... Vai depender da realidade... Vai depender da realidade... Da problemática de cada realidade... Sim, total Essa live aqui Eu estou entendendo Nossa, como uma pequena Provocação Em todo esse debate Porque realmente é um debate Que não cabe numa live Nem em algumas lives É um processo histórico Que a gente precisa Inclusive estar alimentando E construindo diariamente, juntos Bom, a gente chegou às 18 horas Acho que a gente pode Agora começar A se despedir Porque senão não vai dar tempo Eu vou passar a palavra Para o Marcelo Porque eu sei que ele tem um compromisso Marcelo, para a gente ir fechando Essa live Eu gostaria que você falasse um pouco Do projeto que você tem E de como as pessoas podem conhecer mais Que aí eu acho que a gente consegue Chamar as pessoas Para, por exemplo, acessarem o site Ou o projeto Entenderem melhor sobre o que é isso E depois Sem precisar E tirando algumas dúvidas Pelo contato Enfim Maravilha, Denilson Muito bom Sim A discussão é muito grande Muito complexa Muito complexa E difícil chegar Porque a solução é isso Ela não existe mesmo Nesse momento É uma construção Com todos esses pontos Que o Kleber deixou bem claro Que é isso A diversidade A complexidade De cada situação Bom, a gente tem o Instituto A Gente Transforma Tem o site Se colocar no Google A Gente Transforma Dá para ver várias Das iniciativas Que a gente tem Como o Kleber falou Eu tenho um trabalho Com as mulheres Caiapós Da aldeia Pucanu E a gente está fazendo Um projeto muito lindo Com elas Antes da pandemia A gente estava já Num processo Falando da alimentação Mas é um desenho De um turismo comunitário Mas no sentido Das caiapós Receberem os não-índios Como no tempo Antes do contato Então fortalecendo E provocando Para as próprias mulheres E para a própria aldeia Caiapó A retomada Naturalmente Para eles Dessa memória Que muitas vezes Se esquece Apesar de estar Na resistência A ter muita coisa mantida Mas você vê A interferência Dos produtos Do dia a dia Já entrando De uma forma Muito forte Dentro da comunidade Então um turismo Onde o peregrino Que não é um turista Na verdade Esse visitante Ele vai estar Fortalecendo E ele vai estar Vivenciando Ajudando a fortalecer A permanência Desse saber As mulheres Os povos O povo caiapó Ganhando dinheiro A partir Do ser caiapó Da própria essência Do ser caiapó A partir do seu próprio saber Não fazendo algo Que o turista Vai querer ver Não, ao contrário A experiência De transformação De uma pessoa Que de repente Não conhece A cultura Caiapó Mas vivenciar E fortalecer Esse movimento E paralelo a isso A gente consegue Entrar em pontos Muito delicados E complicados Para ser Que são tocados Dentro do dia a dia De uma aldeia Como o problema De higiene De Higiene simples Do lavar a mão Então se come com a mão Mas quando você Vem um visitante A gente tem que Trabalhar esse processo Do lavar a mão Porque vai fazer bem Para vocês mesmo Então isso Quando isso se reverte Também no dinheiro Numa geração de renda Isso começa a entrar De outra forma Na cultura No entendimento Por que fazer isso Isso de repente De alguma forma Pode virar Uma ação cotidiana Colocada de uma forma Mais ativa Mas com muito cuidado Todo esse trabalho Ele é discutido Foi discutido Foram feitos Vários encontros Entendendo De que forma Elas gostariam De receber isso De ser uma alternativa Também Econômica Para dentro da aldeia Porque num turismo Como esse De grupos menores Selecionados Entendendo qual É o propósito Dessa viagem Essas pessoas Também Elas podem Comprar o artesanato No próprio território Conhecer o bioma E a gente Separou por temas Então tem viagens De alimentação Moradia Que na moradia A gente tenta trazer A gente vai trazer Essa tipologia Do antes do contato Mas o antes do contato Mesmo entendendo Que era um povo Que estava sempre Peregrinando Que era nômade Parava muito pouco No território Mas existia Uma tipologia Que está sempre esquecida Mesmo hoje Quando você pergunta Qual era a tipologia Eles falam da tipologia Do primeiro momento Do contato Não do antes do contato Então é Esse fortalecimento E aí depois dos jogos Das brincadeiras Tentar fazer um processo De documentação Disso também Disso já virar Um elemento Que proporcione Essa documentação Então Esse é um projeto Que tem no site No Instagram Do Instituto Cabu O Kleber É esse cara aí Que vocês estão ouvindo E que é um grande parceiro E que está também Fortalecendo E ajudando Nesse processo todo E a gente tem Esses trabalhos Com outras comunidades Do Piauí Que é o trabalho Com a palha de Carnaúba Hoje trabalhando também Com o turismo De base comunitária Por propósito É um lugar Que a água Está chegando Essa semana lá Até hoje Eles não têm Segurança hídrica Um povo de 900 moradores Aí tem o trabalho Com as marisqueiras Em Alagoas Em Maceió Que é um trabalho Com resíduo Da concha Do sururu Sururu é um patrimônio Imaterial Também da Alagoas É um molusco E a gente está trabalhando Com uma comunidade Muito Assim Muito pobre Pobre no sentido Financeiro mesmo E de estrutura Abaixo da linha Da miséria Da pobreza Uma condição Muito complicada Mas a gente está trabalhando Nessa cadeia De achar Da economia circular Para o resíduo Da concha Do sururu Que chega a ser 200 toneladas a mês E que causa Um grande problema Com aterro Com custos E a gente desenvolveu Um elemento vazado Um desenho De um cobogol Um elemento vazado Um tijolo Feito da concha E que vai ser lançado Pela Porto Belo Que é uma grande empresa Nacional E que a gente está Desenhando esse negócio Na comunidade Para a comunidade Com a gestão Da comunidade Com pessoas da comunidade Pensando Em todo esse processo Enfim E aí o trabalho Que eu já tenho Com o Zéu Na Uaz De muito tempo Tem tudo No nosso site Falei bastante Sempre Sou desléxico Mas é um grande prazer Fico animado Aqui estar na frente De vocês todos E é isso Querendo compartilhar Como que é o site? É rosenbaum.com.br É o rosenbaum Que se escreve Com R-O-S-E-N De Nair V de bola A-O-N-B-R .com.br Obrigada E tem meu Instagram E tem meu Instagram Também É verdade No post Do Encontro de Culturas Tem os links Do Instagram De todo mundo Aí eu acho Que por lá Já é uma forma De encontrar O site Enfim É ótimo Te ouvir Marcelo Eu A gente não se conhece Ainda Para trocar A ideia Pessoalmente Mas eu sou Um grande fã Ateu A gente já conversou Por mensagem Enfim Foi Por telefone também É Por telefone também Que tem teu trabalho Lá em Nova Iorque Em Miami Na loja da Farm Né, Denilson? Sim A gente fez Uma parceria Com Nossa É incrível Foi incrível E Enfim Eu admiro muito E te acompanho Vejo também Esse movimento Que você faz Com outras populações Que não são Populações indígenas E Entendo que O teu trabalho Né E dessa nova Não sei se é nova geração Mas dessa Geração de designers Que se envolveram mais Com 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 essas causas Né Que são Que foram Por muito tempo Esquecidas Enfim São importantes Para que a gente Comece A Valorizar Inclusive a gente Mesmo Entender Que o que a gente Faz É Enquanto indígena Não é uma coisa Né Menos importante Né Como Foi Aprendido Por muito Muito tempo Assim E além de Claro De levar isso Para um público Maior Né E consequentemente Trazendo impactos Financeiros Nas comunidades Né Cleber Agora Eu passo Agora Desculpa Só rapidinho Eu vou te ligar Vou aproveitar A live Eu vou te ligar Que eu quero fazer Um convite Para você De um projeto Bem lindo E eu queria Que você participasse Mas depois Eu falo Com você Tá bom Claro Vamos Saber que eu vou te mandar A mensagem Claro Um abraço Para todos Um abraço Cleber A palavra É contigo Agora Fala um pouco De como pode Te achar Inclusive Saber um pouco Mais do teu trabalho De como que Esse trabalho É ligado Às comunidades Enfim Eu sei Que no Instagram Já tem ali No Encontro de Culturas Tem teu link Mas fala um pouco De como que As pessoas Podem te achar E trocar uma ideia Então Eu acho que Mais o Instagram Meu Instagram Pessoal Acho que Tá fechado Mas tem dois públicos Que é o da Taman Taman.use Arroba Taman.use Vai ter um pouco ali E o da Habitat Socioambiental Que é essa Empresa de Educação Então pode Encontrar por ali A gente tá Formulando o site Ainda porque são Quinze anos de história Ainda com a Habitat A gente Começou trabalhando Com o pessoal De Altamira Mas depois foi Pra Porto Alegre Depois Curitiba No Paraná A gente trabalhou Também com os povos Tem um trabalho Maravilhoso Com o pessoal Da Chapada Que é Nossa Nossa casa Tô doido pra mudar Pra lá Só que tá Vai chegar a hora Né? Então É Enfim Tem todo Um trabalho Um acúmulo De aprendizado A gente tá Aprendendo ainda Bastante Cada iniciativa Tem Sua lição A ser Absorvida E a gente tem Tentado Compartilhar um pouco Dessas lições E ensaiando Outras iniciativas Né? Então a gente tem Aí na Chapada A gente precisa ainda Estruturar melhor A rede multiétnica E pensar Na aldeia multiétnica Também como Um projeto De 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 economia Social Mesmo, né? Que ela possa se manter Que ela possa Sustentar Porque Hoje a gente tem Um projeto Que é maravilhoso Mas que ainda não consegue Andar sem Aporte financeiro Externo, né? E graças aos visitantes As pessoas que apoiam Eu não sei nem Narela Se tem um link De 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 Contribuição Que as pessoas Possam doar Pra Pra Aldeia multiétnica Por encontro de culturas Porque A aldeia multiétnica Ela representa Num calendário Econômico De diversos De mais de 10 Povos indígenas Uma renda Considerável No ano Tem povos Que conseguem Arrecadar lá 30 mil 15 mil reais Que é uma renda Significativa Pra manter O resto do ano Então a pandemia Atrapalhou isso A gente viu Uma interrupção Desse fluxo De dinheiro Que ajudariam Essas comunidades A escoar Sua produção E a Conseguir Recursos Para as suas Necessidades Essenciais E básicas Então A importância Da aldeia multiétrica Do encontro de culturas Pro fomento Das economias Dos povos tradicionais Que participam Desse encontro Então Queria agradecer A oportunidade Estar dialogando Com vocês Com o senhor Davi Que é um cavaleiro Cara educado Esse senhor Davi Por isso que eu gosto Eu gosto do senhor de graça Né senhor Davi Que o senhor é maravilhoso E Com todos vocês Denilson Poxa Só gratidão Pela confiança Você confiou Na parceria A gente foi Construindo Eu gosto muito De trabalhar com os Dias Que fica tudo Na conversa E a conversa Tem valor E tem que valer Se não valer A gente está ferrado Porque a palavra É compromisso E Narelli Poxa Todo o pessoal Da casa de cultura Saudade de vocês Queria estar Queria estar aí Com vocês O senhor O senhor Davi Onde fica Onde fica Como faz Para conhecer mais Eu queria Só mais ou menos Voltar Aquele assunto Sobre a transformação Da matéria bruta E para matéria prima Havendo tudo isso Logicamente Ele vai possuir O alto valor De todos os serviços Da comunidade indígena Como você Falou Atrás É uma provocação Tem que ter Essa provocação Então Fico Muito grato De 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 revê-lo Novamente O O Kleber Nosso amigo A gente tem conversado Muito Muito mesmo Porque Ele estava falando A respeito Do Da dificuldade Dos índios Que ninguém Nasce sabendo Principalmente Quando se fala De índio O índio É uma pessoa Intelectual Mas Precisa De uma pessoa Para sentar Com ele Como Kleber Como Marcelo Tem que Ter uma pessoa Interessada Para Instruí-los Porque se não For Eles ficam Perdidos Porque Eu O nosso Povo Indígena Eles não Estão Preparados Para ter Muito Dinheiro Eles não Sabe Aplicar Então Tem que ter Uma pessoa Para instruir Esse nosso Povo Porque ele Tem o direito Constitucional Todas as leis Que existem O índio Tem o direito De se desenvolver Então Falou-se Sobre O índio Caduels No Mato Grosso Do Sul A respeito Da Cerâmica Dele A pintura De cerâmica Dele É nato Natural Não deixando Fora Da minha etnia Terena Também Eles têm Um trabalho Muito bom Também Tudo nato Cerâmica Você precisa Ver o trabalho Que eles fazem Então É isso Que a gente Tem que Tem que Discutir Como é Que nós Vamos fazer Para O trabalho Ter o Alto valor Enquanto O Museu Do Índio A gente Tem começado Com vários Patrícios Nossos Incentivando Para que Tenha Aquela Confiança Enquanto A gente Estiver Lá O espaço É deles Se eles Pretenderam O interesse De De mostrar Os seus trabalhos Tem espaço Para eles Sem problema Nenhum Então O Museu Do Índio Fica entre Assembleia Legislativa Palácio Do Buriti E fica Bem em frente Do Museu Do JK Não tem Onde Se perder Todas as Pessoas Que a gente Tem O site Da instituição Mas Por um momento Não tem Assim na cabeça De cor Para eu poder Mas Eu deixo Eu deixo O meu telefone Pessoal Com qualquer coisa Interessado De Conversar Com a gente Mostrar Os projetos Pode falar Número 61 981 00 0738 Pode apresentar Um projeto Para nós Que não tem Problema Que a gente Consegue Um espaço Para todo mundo Muito obrigado Muito obrigado Muito agradecido Inclusive Por essa Disponibilidade Sempre De estar Conversando De estar Recebendo As pessoas Esses projetos Com muito Carinho É muito importante Ter essa abertura Para conversa E para estar Negociando Como que a gente Consegue Ocupar Esse espaço Com mais Trabalhos E exposições Enfim E tudo A gente está chegando Ao final Desse bate-papo Eu estou Muito feliz De rever Pessoas queridas E de conhecer Também Todo mundo Que está aqui Nessa Conversa Agradecer A Nareli Que é uma pessoa Muito querida Muito especial Que eu Amo muito Assim como amo Todo mundo Do Encontro De Culturas De São Jorge Do Aldeia Multiétrica Que é um lugar Que eu Gosto bastante Inclusive Que eu Reencontro Também Outros parentes Do Brasil Do Brasil Inteiro Muito obrigado Nareli Pelo convite Quero chamar Todo mundo Também A acompanhar A programação Lá na página Lá no Instagram Do Encontro De Culturas Que tem uma programação Muito legal Com muita Cultura É isso Muito obrigado E fiquem bem E também Depois se tiverem Dúvidas Ou sugestões Não sei Perguntas Podem mandar Lá para o meu Também no Instagram Pessoal O Deniso Banil Ou lá para o Instagram Do Kleber Do Marcelo Ou do Sr. Davi Lá pelo telefone Que ele passou Ou aí para a Nareli No Encontro De Cultura No Espaço Do Encontro De Culturas Tá bom? Muito obrigado Fiquem bem E espero Revê-los Em breve Pessoalmente Na Chapada A Chapada É incrível Assim Desculpa Os outros biomas Eu sou da Amazônia Né? Mas a Chapada O Cerrado Tem um espaço Muito especial No meu coração Eu amo demais Maravilha Maravilha também Tchau Abraço Tchau gente Obrigado Obrigada por tudo A gente Aqui na Chapada Você já está aí Definitivo Da Nareli Davi Muito obrigado Pela aula Foi linda A aula Valeu Denílson Vamos falando Tchau gente Um abraço Ótimo Um abraço Beijo Daniel Falou Cléber Tchau Valeu